Bom, fala galerinha do canal Kutidar que está aberto o novíssimo concurso de skins, não, não será nesse mapa que eu vou colocar as skins, mas será em outro mapa e eu quero ver as suas skins, sim, você vai participar do concurso de skins e vai ganhar a sua skin no meu mundo, eu poderei ver a sua skin e todos verão quando eu abrir o meu mapa plano e colocar as skins, detalhe. Exatamente. Primeiro eu vou fazer a skin minha, do Drovan, do LP e do Vector, porque nós quatro precisamos estar neste mundo primeiro, mas a quinta skin que vai estar lá na sequência de vídeos será sua, do lado de nós. Do lado dos heróis. É isso aí, e o Outdoor lá atrás não é por conta que eu tenho um ego hiper inflado, não, não tenho um ego hiper inflado, gente. Não me diga, será mesmo? Ah, detalhe que a skin foi feita por mim, essa aqui, 100% feita por mim. Tanto que tem erros nas mãos, mas eu gosto dos erros. Bem, pessoal, eu espero que vocês estejam prontos, porque o concurso de skins começa! Ah, pera, agora. Não, não agora. Começa em menos de dois dias. Começa depois dos comerciais. Não, na realidade o concurso de skins irá começar assim que esse vídeo for ao ar. Ou seja, o agora é por conta que não agora, porque eu estou gravando o vídeo ainda. Não é porque não é no agora. E também porque não é no agora. É no outro agora. Depois do agora, depois do outro agora. Vocês terão duas semanas para mandar uma skin para mim. Kit, como é que eu mando a skin? Simples. Você terá que fazer a sua skin no Mine Skin e mandar para mim o link anexado. Eu vou deixar um link de como que eu quero as skins e me mandará no privado. Claro, quem joga no celular pode mandar as fotos dos quatro lados no meu Discord. Lembrando, é para mandar no Discord. Não é para mandar em WhatsApp, porque eu não lembro o meu número de WhatsApp. Eu não vou nem passar o meu WhatsApp na realidade, porque eu mal entro. E o Drovain se é de prova. Exatamente, tenho ele. E qual foi a última mensagem que eu mandei? Literalmente há um mês atrás. É, eu não ligo muito para o WhatsApp. Até o próximo vídeo e que vença o melhor no concurso de skins. Tururururu. Turururu.